Estou agora com um amigo de muito tempo e admiro muito essa pessoa, como pessoa e também como esportista. Estou com Carlos Roberto Matias, mais conhecido como Carlão Matias. Tudo bom, Carlão? Tudo bem, Zé. Beleza? Prazer falar contigo. Grande goleiro. É, menos, né? É, um pouco grandão, mas a bola não era tudo isso, né? É, você jogou muita bola, hein, cara? A gente teimou bastante, né? A gente tá no sangue, né? Não tem jeito. Quando tá no sangue, a gente ia pra cima e abraçou a ideia. E graças a Deus a gente foi fazendo uma historiezinha aí, né? Tanto na cidade como na região, né? Bom, todo mundo conhece você defendendo bola, você sendo campeão aqui em Monte Alto. Tem muitas equipes que defendeu, porque você tinha muita raça, muita fibra, né? E é um cara de equipe, né? Ah, a gente sempre honrou bastante a camisa que a gente vestia, né? Sem dúvida. Carlão, vamos começar primeiro falando da sua pessoa. Fala da sua família. Pai, mãe, como é que te chamam? Como é que te chamam? É, meus pais infelizmente são falecidos, né? Mas era o José Francisco Matias, era pedreiro. Sempre de obras, né? Minha mãe, também infelizmente falecida, é Doracia Alves Matias, que memória, indiscutivelmente, foram tudo alicerce, a família é tudo, né, Zé? Quantos irmãos? São cinco irmãos. O nome deles? O mais velho é o José Antônio Matias, eu, Carlos Roberto Matias, aí é Luiz Celso Matias, Marcos Vinícius Matias e Maurício Matias. Teve um que também foi jogador? É, um brincou um pouquinho mais. O Maurício tentou e tal, mas o Marquinhos, o Marquinhos jogou bastante, né? A Amador, foi o que também jogou bastante, mais ou menos como eu, assim. E o Marquinhos também representou bastante o departamento municipal, jogos regionais, tanto futebol de campo, como atletismo, Marquinhos corria muito, né? Também fez parte da história do futebol, do esporte. E você começou no Juvenil do Botafogo? No Juvenil do Botafogo. Comecei mais ou menos. Na equipe de 78, você fazia parte? 78, eu fazia parte. Foi o melhor Juvenil, teve muito alta, hein? É, foi uma geração muito boa. Mas ali, eu comecei ali, mas ali quem abraçava forte era o Pitoco, né? Que veio do Palmeiras na época. É, ali era o terceiro goleiro do Palmeiras. É, e o 120, que era o mais experiente que eu, não mais velho, mais experiente. E eu já era o terceiro goleiro. Mas começamos treinando aí, o Campo da Califórnia, que era o terrão, né? Falo muito isso aí, aquele chão batido. E aí, a gente começou ali, ali começou a entrar na veia e depois já fiquei como terceiro goleiro. Um ano ou dois, se eu não me engano. 78, era o terceiro goleiro. Esse time chegou bem no estadual, né? Chegou a jogar uma fase seguinte. Em Barretos, perdeu a vaga nos pênaltis, Barretos lá. Mas esse time do Botafogo, em 78, era um timaço. Portanto, nós temos a festa, né? Que ficou cravada esse ano. Se Deus quiser, vamos fazer, agora em maio, com a presença do Ademir da Guia. Sim. Para programar, se Deus quiser, vamos fazer. Nós começamos assim, lá no terrão da Califórnia. E aí foi, né, Zé? Foi o Botafogo que está na veia até hoje. Bom, não vou enumerar as quantidades de equipes, porque foi muitas, né? Mas eu tive a graça... Quantas vezes você foi campeão, Amador? Não, e também no Botafogo eu tive, eu joguei como no Júnior, titular, mais ou menos 81, 82, 83, 3 anos. Os 3 anos eu fui campeão da região, passando de fase, das fases seguintes. Depois também, né, fui no profissional depois, que jogou Adalberto, verdadeiro Adalberto, Chicão. Depois veio o mato, eu fiquei no mato mais uns 2 anos. Bom, Carlão, deu uma pausa, passou um carro aqui agora com o som meio alto, né? O pessoal quer que todo mundo escuta, né? É para animar a galera, é domingão, né? É, isso aí. Ô, Carlão, e você chegou, tanto do juvenil, foi para o Amador, depois chegou ao profissional também? É, passei aqui no Botafogo, fiquei mais ou menos 3 anos no Botafogo, né? E depois, infelizmente, o Botafogo também, por problemas de finanças, né? Que isso é complicado, tem que ter finanças. Mas o Botafogo acabou também se encerrando as atividades. Aí voltou o MAC e também, infelizmente... Foi por pouco tempo, né? Pouco tempo, nós também estivemos no MAC. E também depois, acabei indo para o... Joguei o Amador do Estado, né, para o Piranji, 3 temporadas também. Fui campeão do Amador do Estado no Piranji, no PAC. Também joguei 2, 3 temporadas para o Juventus, diferente do Prestes. Grandes equipes, né? Amador do Estado. Joguei no Alidane também, mais um ano. Joguei um ano no Vista Alegrense, Amador do Estado. Com alguns jogadores de Montreal também, amigos da bola. E Amador Municipal aí, você conhece muito, joguei vários campeonatos. Dá para contar quantas vezes foi campeão? A quantas vezes eu não sei, mas fui campeão pela Construar. Fui campeão pelo Irmão Miranda. Fui campeão pelo Sérgio Torre Boer. Fui campeão pelo Lojão da Cidade. Fui campeão pelo Água Limpa. Ah, e deve ter ficado mais algum aí. Acho que você e o Nilson, acho que eles são os que mais ganharam. É, também fui vice-campeão pela Construar. Ah, mais ou menos. Deve ter mais alguma coisa perdida aí, que não... E outros campeonatos, né? Sindicato da Borracha, problemas internos. O pé de chumbo. E por aí vai, né? E o Salão, você chegou a jogar? Não, o Salão nunca foi minha praia. Nunca foi teu forte. Eu adoro muito o Salão, acompanho de perto, de perto. Mas nunca levei jeito. Brinquei no campeonato escolar, adulto, mas da onde chutava, entrava. Não era minha praia. Minha praia era teimada no campo mesmo. No campo tinha mais espaço, por exemplo. Tá bom, então estamos em 2022. Há quanto tempo você parou? Eu parei mais ou menos... Deve estar fazendo um... O ano certo eu não lembro. Mais ou menos uns 15 anos, por aí, mais ou menos. Já, né? Já. E tá fino ainda, hein, cara? Não engordou, não, hein? É, a gente... Que é a tendência de qualquer atleta, né? Mas poderia estar um pouco mais fino. A gente exagera, de repente, num Danone, né? Num churrasquinho, faz partes aí. E você tem jogado, no caso, veterano ou não? Não, mas é veterano, nunca joguei. Brinquei, assim, o pessoal, outro, assim, um sábado à tarde, depois que eu parei de estar campeonatos mesmo. Mas... Fui com a turma aí pra bater papo, tava uma mamada, mas veterano mesmo, nunca joguei. Bom, vamos falar um pouquinho mais de família. Casado, como a senhora? Marilda. Marilda Cosete Matias. Tem quantos filhos? Tem um filho, o Lucas Matias, que tem 29 anos. Foi formado, né? Mora em Ribeirão Preto, trabalha em Ribeirão. Graças a Deus. Um exemplo, graças a Deus. Só tem que agradecer a família. Família é tudo. Voltando pro fator do esporte, que é o que foi teu forte, né? Sim. E você ainda hoje medita na parte esportiva, hoje colaborando com a parte da imprensa, né? É, eu acabei ficando na Cultura, junto com o Romulo Alfen, mais ou menos uns 6, 7 anos, fazendo comentários, né? Tanto na rádio, no Instituto do Mário da Cultura, como em transmissão do nosso futsal da cidade. E agora, tô na alternativa também com o Romulo, dando uns pitagos, né? Uns comentários, eu atuo aí por semana, três. Pra não parar totalmente. A gente gosta, na veia, fazer alguns comentários íntimos e fazer um trabalho voluntário, né? Isso é interessante, né? Em termos de trabalho, o que que você começou cedo a trabalhar? O que que você fez na vida? Porque hoje você tá aposentado. Hoje eu tô aposentado. Mas trabalhei com meu pai também, em posição civil. E trabalhei, depois que eu mudei de ramo, trabalhei na Borracha Sestari, que depois virou Hudson Sestari. Trabalhei três anos numa empresa, numa unidade. Quando eu saí e aposentei na fábrica 2. Fiquei mais 29 anos. Então, só na Rúdia, só na Borracha Rúdia, também 33 anos praticamente. Graças a Deus, tô aposentado, graças a Deus. E agora, tô curtindo. Faço um biquinho ou outro aí pra não parar totalmente, eu ando aí por semana. Mas, graças a Deus, a minha parte empregada, a parte forte, eu já já fiz, né? Cumpriu sua parte, agora é um bate-papo, é encontrar os amigos. Ah, sim, né? Não parar totalmente, né? Porque não é... Se parar, cumprir, ficar ruim, né? Não é o melhor, né, pra saúde, né? Pra o bem-estar. Acompanhar, né? Acompanhar o esporte amador, acompanhar o nosso Finsal. Porque a gente tá no meio, né? Sempre fazendo uns comentáriozinhos e tal, pra... É como é, no modo geral, né, o esporte mundialmente falando. Bom, Carlos, você sabe que eu tenho um apreço muito grande por você. Sempre que eu te encontro, a gente bate-papo, a gente vive um pouco do passado. E espero uma perspectiva melhor de esporte pro Monte Alto. Espero que você tenha bastante vida longa pela frente, com muita saúde, bem-estar. E continue sempre essa pessoa dinâmica aí. Bom, Zé, eu agradeço as suas palavras. A gente sempre conversamos aonde nós nos encontramos. E eu acho que é por aí mesmo. Amizade, o esporte faz um laço muito grande de amizade. E desse mundo aqui, o que se leva é isso. É o que nos deixamos de bom. Eu sempre procurei fazer o melhor. Se eu não puder ajudar também, não vou atrapalhar ninguém. Isso aí é o que eu sempre pensei. Quero agradecer a você por esse momento. Só com o nosso bate-papo. E se Deus quiser, estaremos muito ainda falando sobre esporte. E falando do melhor, né? Que é do nosso laço de amizade, nossos familiares. E segue o jogo, que a bola não para de enrolar. Tudo de bom pra você? Obrigado, Zé. Fico com Deus. Este Carlão Matias, grande atleta da cidade de Monte Alto SP. Olá! Legenda por Sônia Ruberti